O homicídio foi perto das 10 horas da manhã na rua Amazonas, em Barracão. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, encontraram um jovem de 18 anos de nacionalidade argentina morto. O corpo estava com quatro perfurações na cabeça provocadas por disparos de arma de fogo. Após o trabalho da criminalística, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil investiga o crime.